Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês essa Honda CG 160 Fan Ano 2021, modelo 22, modelo novo já 2022 na cor azul Já com as carenaginhas modernas, já que mudou os detalhinhos Essa moto chegou aqui para a gente com apenas mil quilômetros rodado Está praticamente zero, não tem raladinho nenhum Não tem detalhes Toda originalzinha Mil quilômetros, está maciando ainda, está na garantia CG 160 2022 Está tendo aqui a pronta entrega, GESMER MOTORS Documentadinha, já está emplacada Sem detalhe, essa cor ficou muito bonita, esse azul Painel completinho 1635 km para ser mais exato Show de bola CG 160 Fan 2022 está aqui na GESMER MOTORS Moto praticamente zero A pronta entrega Para cá Essa moto hoje tem uma fila de espera Hoje que eu estou falando dia 3 do 1 de 2022 Se você ver esse vídeo aí posteriormente Que vai ficar no nosso canal Hoje a gente tem uma fila de espera para pegar essa moto aí Praticamente a média de 60 dias aí para chegar a moto Então está tendo uma falta de moto no mercado Hoje a gente tem essa aqui a pronta entrega, tá? E para cá GESMER MOTORS, Avenida São Paulo 819 Jardim da Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo Para cá Financio, parceiro no cartão Pega sua moto maior ou menor na troca Trabalhamos com o carro aqui também Para cá Pega sua moto maior ou menor na troca